Calma aí, calma aí, olha só, começou a incongruência, o duplo padrão e a ambiguidade, calma aí, pra mim é duplo padrão, ela diz que não acha pra não chatear a amiga, não causar um incômodo, mas de fato, na atitude, ela sim, achou esse cara atraente, então, olha só, observem, o segundo lugar que as meninas escolherem, diz muito sobre quem elas, de fato, ali, acham bastante atraente, e que se não fosse namorada, elas, provavelmente, topariam ter um caso, ou sei lá, ou dar uns pegas. Meus caros, recentemente, a gente trouxe aqui um vídeo mostrando aqui, né, como que as mulheres costumam ser um pouco insensatas quando elas são colocadas numa situação de avaliar a beleza delas e das amigas, né, rapaziada, levando fatores em consideração que não conversam em nada com a perspectiva masculina. Pois bem, cara, agora a gente colocou o inverso, os homens vão se avaliar e vão colocar a ordem do mais atraente até o menos atraente, cara, só que esse vídeo ainda tem um porém, a gente ainda traz nesse vídeo aqui, as namoradas para ajudarem a dar essa perspectiva, e aí, será que a coisa ainda muda de cenário ou a gente vai ver ainda mais insensatez? É isso que a gente vai descobrir hoje, rapaziada, já peço pra vocês deixarem aqui o like de vocês, que isso ajuda demais, cara, na contribuição do nosso engajamento, se você não é inscrito, cara, convite aqui fica pra você se inscrever, vai ser um prazer ter cada um de vocês aqui no Espectro Racional diariamente, vambora. Então, olha só, a primeira questão que a gente vê aqui, rapaziada, é como que os homens ao contrário das mulheres, não tem nenhuma dificuldade de se apontar o óbvio, né, rapaziada, embora, talvez, muitos de vocês não vão concordar que o cara, às vezes, seja, talvez, o cara mais atraente do grupo, mas, na minha perspectiva, eu também apontaria esse cara se eu estivesse lá. O mais alto é o cara que tem o cabelo mais da hora e tem mais os traços mais padrãozinhos, né, de pretty boy, independente se você concorda com isso ou não, mas ele é o que mais se aproxima desse estereótipo de pretty boy. Então, cara, é óbvio que, naturalmente, a maioria vai apontar ele, né, o cara que acaba se destacando um pouco mais. A gente consegue ver que isso aí não é só uma questão feminina, tá? No masculino, obviamente, também tem um pouco de ego, narcisismo, aquele senso de autovaloração exacerbada. Esse camarada aqui, se ele fosse um pouco mais alto e um pouco mais robusto fisicamente, ele ia dar trabalho. Mas, ainda assim, cara, ele ainda consegue se ver que ele tem uma dificuldade, né, de se rankear num lugar um pouco mais apropriado, né? Ele é a Cris aqui, é o primeiro lugar. Eu só percebi que você parece como Edward Collins. Oh, meu Deus, eu já vi isso. É verdade, eu já vi. Vocês acham que sua garota trouxe você atratada no momento em que você conhece ela? Eu diria sim, porque no primeiro dia em que nós conhecemos, nós já amamos. Ó, a pergunta foi simples. Vocês acham que quando vocês conheceram suas namoradas lá, assim, de cara, vocês acham que elas se atraíram por vocês? E as respostas estão aí, ó. Quando eu conheci ela, ela estava trabalhando em um restaurante e ela me perguntou por um dia, então, ela definitivamente pensou que eu era atrativo. Eu não sei, na verdade, porque ela meio que, um, quase me deixou no red e quase, tipo, não respondeu a mim depois que eu comecei a falar com ela no começo. Mas eu acho que ela me acha atrativo porque eu ajudo com ela lidar com emoções, eu sei que isso é uma coisa grande e eu sou, tipo, como, seu parceiro por isso. Não, irmão, não. A tua namorada não te acha que você é atraente porque você é um bom parceiro, porque você é um bom ouvinte. Isso aí é papo furado, tá? Isso é papo furado, é coisa de relacionamento que todo relacionamento tem que ter. Mas o fator de atração que ela tem por você é porque você é um cara boa pinta, irmão. Olha a cara do maluco. Então, sabe, as vezes eu me mudou. Tipo, vem aquela cara, tipo, nossa, cara, sério que você fez isso e funcionou? Agora é o seguinte, os caras, os namorados, vão ter que ranquear eles mesmos do menos até o mais atraente. Vamos ver se a sensatez prevalece. Você deserves to be there. Eu também ia ficar com esse número 2, porque eu gostaria de ficar aqui, ele vai ficar aqui. Eu não sei, eu ia ficar com o número 2. Eu ia dizer 2 para você. 2? Você pode estar aqui, too. Você pode deixar a boca? Sim. Ok. Ok. Eu acho que você deve estar aqui. Sim. Eu acho que eu acho que vai estar aqui. Eu acho que eu vou estar em errado. Porém? 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 Eu acho que eu tenho que ir a escutar um pouco. Oh! É um tomate. 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 Porque você você olha como Edgar Garfield, ele é o tipo de Twilight. Sim. Sim. É um tomate. Eu sei. Eu vou dizer 1, 2, 3, 4. Eu posso agree com você. Então, meu ranking é, eu acho que você, eu, Mica, 2, 3, 4. Ou 5. 1, 2, provavelmente eu vou colocar você em 3, 4, 5. E aí, o que você diria? Eu diria 1, 2, 3, 4 e 5. Eu sou legal estar em qualquer lugar entre 3 e 5. Cara, é inacreditável a praticidade do raciocínio masculino nessas questões. Vocês conseguem perceber como o homem não tem qualquer dificuldade de apontar, tipo, não, você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, eu sou o quarto. É óbvio que ninguém quer ser colocado em último, irmão. Ninguém quer ser colocado em último. Porque naturalmente esse camada aqui, pra mim, seria o número 5, né? No caso, o último. Ainda se colocou em quarto lugar, ou seja, não quer ser o último. Mas vocês conseguem ver a praticidade. Aqui não tem essa frescura de tipo, ai, nossa, todos aqui são lindos e maravilhosos. Mas, você vai pro quinto lugar porque, sei lá, porque você é o mais quieto. Não, irmão. É a praticidade. Você é o mais alto, você tem características mais atraentes, você vai pro primeiro. Você é um pouco mais baixo, mas tem o cabelo da hora, você vai ficar ali. É isso, é praticidade. Eu tenho dois e três no meu, mas eu tenho três no meu. Calma aí. Então, olha só. Aqui ficou configurado, então, o ranking do mais atraente pro menos atraente, baseado em critérios de estética. Antes desse camada trocar com esse, eu tava de acordo. Eu acho que a única coisa que realmente eu mudaria era voltar ao que tava. Esse aqui pra cá e o carinha aqui pra cá, tá? Mas, de acordo com os critérios gerais, pra mim tá certo. Esse carinha só viria pra cá por causa da questão de altura, né? Mas, é, mas aí é uma questão mesmo nossa, tá? E o que a gente acredita que é a opinião feminina, que realmente elas preferem os caras mais altos. E também porque atualmente, né? Essa questão da cultura do K-pop, esse carinha aqui definitivamente seria mais atraente pra muita mulher por causa da questão da cultura do K-pop. Eu vou dizer que você ganhou o primeiro. Você também, você também mudou, mas você está em frente de nós. Agora é uma palhaçada, mas você está em frente de nós. Sim. Sim. Sim, é isso que eu estava pensando também. Eu ia te mover em frente de mim. Não, eu vou discordar, cara. Eu tenho uma ligeira impressão de que esse camarada não consegue necessariamente ter, assim, um senso muito claro do próprio valor que ele tem em termos de aparência. Então, você consegue ver que ele realmente... Eu não sei se é um desapego e tal, mas ele colocaria esse camarada aqui em primeiro por beleza e por personalidade. Personalidade, eu não sei, cara. Aqui ninguém se conhece o bastante pra determinar a personalidade. É tudo primeira impressão e tudo isso se prova errado em questão de um ou dois dias de convivência. Mas em termos de atração e por beleza, não é esse cara que nunca já está no primeiro lugar, mano. Ele tem um estilo maneiro, cabelo da hora e tal. Se bem que ele está um pouco mal vestido com esse negócio de tamanho, mas enfim. Ele não tem o que é preciso pra ser o primeiro lugar, não. Eu acho que ele deveria ser também, porque ele está realmente confiante. Olha só, cara, olha só. Olha que interessante, olha que interessante. Você viu o que esse camarada falou pra ele? Ele falou muito claramente, cara. Eu tenho realmente a dificuldade de te ver abaixo de mim, de te ranquear abaixo de mim. Olha, eu vou ser sincero, cara. Esse camarada está muito, muito, muito longe de ser um dos camaradas que eu, sei lá, já vi de cara assim de aparência total na internet ou na rua ou na TV, não importa. Está muito longe de ser um dos caras mais brutos que eu já vi na minha vida. Mas se eu estivesse lá, eu diria a mesma coisa. Falar, cara, calma aí, mano. Você tem um cabelo da hora, você tem um olho bacana, você tem uns traços de, sabe, de homem padrãozinho. Mano, eu não consigo imaginar você em último lugar e eu em quarto. Sai de brincadeira, mano. Sai, sai. Vamos trocar. Porque isso é a praticidade masculina. O homem sabe, na hora, reconhecer e assumir e aceitar quando o cara é mais atrante que ele. Não é problema pra gente. Isso não é uma coisa que afeta tanto a gente. O que afeta mais a gente é o resultado com mulheres, não com comparação de beleza com outros homens. Eu diria isso. Agora é aquela coisa, né? Vão tapar os ouvidos e que vão entrar as namoradas. Agora eles serão rearrumados baseados em o quão atraente as suas namoradas os acham, né? Agora vocês vão conhecer a namorada de cada um deles, cara. Vocês vão ficar chocados. Para mim, é mais do que a physicality, obviamente. Olha, a namorada do cara é baixinho, cara. E ela é bonita, irmão. Calma aí, calma aí. Olha só, começou a incongruência, o duplo padrão e ambiguidade. Calma aí. Ela aponta para o cara que os próprios homens disseram que é o mais atraente do recinto, né? Do grupo. E ela diz assim, eu não ficaria atraída por ele logo de cara, mas ele fala bem, ele falou bem da namorada. Então eu ranquearia ele no topo. Tipo, primeiro ou segundo. Calma aí. Me responda aqui, você homem. Você colocaria uma garota que você claramente não acha atraente no topo? Só por questão dela ser uma garota ilegal, porque ela é submissa, porque ela tem características femininas. Tudo aquilo que a gente gosta na personalidade feminina. Não. Eu, como homem, sinceramente nunca colocaria uma garota que não é, que eu não acho atraente no topo, só por causa das questões características que nós homens prezamos em mulheres. Então, olha só. O fato dela colocar esse camarada assim mesmo lá no topo, né? Como ela disse, primeiro ou segundo. Para mim, é duplo padrão. Ela diz que não acha para não chatear a amiga, não causar um incômodo. Mas, de fato, na atitude, ela sim, achou esse cara atraente. Então, olha só. Observem. O segundo lugar que as meninas escolherem diz muito sobre quem elas, de fato, ali, acham bastante atraente. E que, se não fosse namorada, elas provavelmente topariam ter um caso, ou sei lá, ou dar uns pegas. Então, número um, claro. Número dois, porque ele tem o seu cabelo e ele tem a mesma cor, então, automaticamente. cota da minoria, cara. Aqui, geral, vamos comer. Obviamente, o meu homem seria burro, esse é o número um. Bom. Mas, número dois, eu o digo. Porque, como ele vem, ele parece muito amigo. Acabamos de identificar uma mina catadora de pastal de frango. Ah, cara, esse negócio me incomoda, irmão. Esse negócio das garotas apontarem para um cara e falarem assim, não. Ele parece ser o cara legal, o cara que vai respeitar a namorada. Então, tipo assim, ah, ele vai ser o segundo lugar. Olha só, eu não sei vocês, cara, mas eu detesto você estar nesse papel do cara legal, do cara bom. Eu sei que a gente, o homem, a gente também tem critérios muito, muito similares, né? Por exemplo, a gente, quando a gente quer uma coisa mais libidinosa, a gente procura geralmente, mano, sacanagem, tá? O homem, ele procura a sacanagem quando é só sacanagem. Elas também são assim. Quando elas procuram homens com características de namorado, sabe? De longo prazo. É sempre essa questão do conforto, né? Da tranquilidade. Porque isso é uma questão do cara ser mais fácil de manipular, ser mais fácil de controlar o namorado, ter menos risco no namoro, né? O que não necessariamente quer dizer que isso seja um critério de atração, mas sim um critério de praticidade, né? A gente quer um, por exemplo, elas querem um namorado tranquilo pra poder ter um namoro tranquilo e é isso. Enquanto que nós homens, a gente, quando quer a sacanagem, é uma menina com características de sacanagem. E quando a gente quer um namoro tranquilo, a gente vai pra quietinha, tá? Aquela que não tem muito, sabe, cara de sacanagem e tudo mais, mas enfim. A menina do cara é simplesmente a menina mais gata do grupo das meninas, é só de brincadeira. Também, como Kevin, o jeito que ele disse, eu aprendi a minha confiança de você, isso foi realmente lindo. Sim, Ryan, número um, para mim, personalmente. Número dois, plaid shirt, eu só gosto desse estilo, é algo que eu acho que eu ia, honestamente, em qualquer lugar, e também uma pessoa engraçada, uma personalidade brilhante, você é naturalmente atratado à sua essência, o que é muito legal. Calvão, vamos ver o que é um lugar que ele está medido. O que é um lugar que ele está medindo com Ryan? Personalmente, é o que é. Eu estou somente tentando impressa apenas uma pessoa, então eu não entendo muito bem a parte de muito. Ryan, o que é um lugar que ele está medindo com Dahl. Dahl, o que é um lugar que ele está medindo com Mark. E, e, por último, Mika está medindo com Mark. Mika. Então, olha só, esse é o ranking final baseado na média da pontuação das garotas, né? Cada uma ranqueou de 1 a 5, e tirando a média das votações, a lista ficou dessa forma. Antes de a gente prosseguir, eu queria que vocês me dissessem, vocês concordam? Eu vou dizer o seguinte pra vocês, cara, eu continuo, cara, não acreditando na sensatez feminina quando se trata de critérios de aparência, e a gente vai falar isso no final, tá? Isso aqui, no caso dos homens, vocês não precisam acreditar nessa lista aqui, porque essa aqui foi aquela lista baseada em questão de personalidade, tá? A lista que foi mais sensata foi a primeira que eles fizeram baseada em beleza, não sei por que eles tomaram essa lista como parâmetro. Eu pensei que ia ser, tipo, 3 ou 4, honestamente, só porque eu sabia que eu estava sem uma altura, mas eu acho que eles acabaram com a minha vibe, eu acho, então... Tá vendo, cara, o homem nessa questão, ele costuma ter muito mais pé no chão, esse camada por ser o mais baixo, por estar muito longe de ter características do Pretty Boy, ele automaticamente, ele disse que automaticamente se via entre 3 ou 4, e eu diria que talvez até o quinto, né, do grupo ali, mas enfim... Eu nunca pensava que eu ia ser o número 1, nunca. E eu realmente pensava que o Dominic ia ser o número 1. Eu não sei, eu acho que eles apreciaram o meu cabelo, e o fato de eu parecer como o Edward Cullen, isso definitivamente me ajudou muito. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu também achei que esse cara ia ser o primeiro, porque obviamente ele tem as características do que a gente mais está acostumado a ter como o homem, sabe, padrãozinho hoje em dia. Se bem que hoje em dia agora está começando a ter a enxurrada da cultura do K-pop, da cultura coreana e tal, então de repente isso influenciou bastante naquele cara ser o primeiro. Mas, cara, dá só. A gente vê claramente que ainda existe essa influência de eventos que não necessariamente têm a ver com a atração delas em quesitos individuais. Por quê? Porque elas deram alguns primeiros lugares para alguns caras baseados só na questão comportamental deles com a namorada. Tipo, recompensando os sujeitos por coisas que não têm a ver com a atração delas. Isso não faz o menor sentido. Porque, olha só, a minha aposta é que claramente o primeiro lugar não seria o primeiro lugar, o primeiro lugar seria aquele cara mais alto que parece o cara do Crepúsculo, ou no máximo o segundo e de repente o cara que foi o primeiro lugar talvez ficaria em primeiro lugar porque tem a influência da cultura coreana, do K-pop e tudo mais. A gente sabe que de repente isso hoje em dia mexe um pouco com a questão da atratividade e a visão feminina. Mas tirem o fator namorado. Se ali ninguém fosse namorado, cara, definitivamente a questão ia mudar, mano. Ia mudar. Porque ali elas estavam levando em consideração critérios que não têm a ver com a atração, cara. Critérios, sabe, de personalidade. Ninguém ali se conhece o bastante para editar a personalidade. É por isso que essa lista acaba sendo furada quando coloca essa questão de personalidade. Os caras, quando foi só na questão de beleza, eles foram 90% certeiros, na minha opinião. Boteu personalidade, a coisa ficou toda cagada. Então, enfim, rapaziada. Queria agora ouvir a opinião de vocês. Para mim, as mulheres continuam sendo insensatas quando elas têm que avaliar o namorado uma da outra e o próprio namorado, porque entra critérios que não têm nada a ver com a atração, sabe? E acaba distorcendo por total insensatez, cara. A gente acaba tendo que ficar sempre ligando a nossa visão para as entrelinhas do que está sendo dito e feito, tá? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais certa paz, como já dizia um pouquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, rapaziada.